Este é o turíbulo, e esta é a naveta. A naveta traz o incenso, e o turíbulo traz as brasas quentes. É assim que se coloca o incenso nas brasas quentes, e é desta forma que se segura o turíbulo. O sacerdote é incensado desta forma. Um, dois, uma parada, um, dois, segunda parada, um, dois, venha. Novamente, um, dois, uma parada, um, dois, segunda parada, um, dois, terceira parada. Venha sempre ao final. Assim se incensa o povo, à esquerda, à direita e no meio. A venha sempre no final. Quando se ajoelhar, o naveteiro puxa as vestes do turíferário, e desta forma se incensa o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Como nós conhecemos, três de dois. É assim que se carrega o turíbulo e a naveta numa procissão. Lembrando que o naveteiro ande à esquerda do turíferário. E aí ... ... E aí